Então foi por isso que Corá não retornou de Moab com Josué e os outros. Quando sumiram, algumas de suas tabuletas chegamos a desconfiar que alguém estava nos vigiando. Será que era ele o tal espião? Zorra. Você acha que ele... Zorra foi trazido por Corá ao acampamento. Depois sumiu. Podia ser apenas um aventureiro. Ou não. Depois de tudo que eu ouvi, não acredito mais em coincidências, Aron. É. Pode estar certo. Eu vou tirar essa história limpo. Sim. Mas antes preciso resolver uma coisa. Vou falar com Josué também. Ele o auxiliará em tudo que precisar. Cuide do acampamento. Onde você vai? Vamos partir amanhã cedo. Arrume suas coisas e reúna suas famílias. Pois levaremos os ossos de papai para sepultá-los ao lado de nossa mãe. Que emoção retornar-me dia. Uma pena a Adira e Bethânia não estarem conosco. Tamarina. Assim como Deus nos levou até Natan. Ele nos levará às nossas irmãs e sobrinhos. E permaneceremos unidas. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. O que é isso? É um colar. Pertenceu à minha mãe. Eu não tive a oportunidade de conhecer os meus pais de sangue, Ana. Mas sei. O quanto se amavam. Pedi para o pesanel recuperá-lo. Eu estava aguardando. Para a mulher da minha vida. A mulher que Deus escolheu para mim. Ana. Você aceita ser minha esposa? É claro que eu aceito. Eu te amo, Jesus. Eu te amo muito. Eu também. Muito. Pensando em Ana. Ainda sinto muita falta dela, tio. Imagino. Ela se foi tão nova. Mas eu agradeço a Deus. Por ter vivido um amor tão bonito. A dor já passou. Ficou só uma lembrança boa. Certamente, Josué. Ele está apacentando seu coração. Mas diga. O senhor precisa de mim. Adan, o servo de Getro, está no acampamento. Ouvi boatos. Me lembro de ter ido atrás dele, anos atrás. Ele estava num reino distante, na Fenícia. E trouxe notícias bem alarmantes com relação ao rei Balaque. O que tem o soberano de Moab? Nossa suspeita estava certa, Josué. Balaque foi o responsável pela morte de Menahem. Getro, Adir e as crianças também saíram de Moab fugindo da loucura de Balaque. Meu sogro acabou morrendo no caminho de volta pra cá. Lamento muito, tio. O que pretende fazer agora? Chegou a hora de reunir o exército, Josué. Quarenta anos se passaram. O tempo que Deus nos deu no deserto. Logo, ele mandará que o acampamento avance novamente. Verdade. Vamos fazer justiça, Josué. Esses crimes não podem ficar impunes. Vamos salvar Adira, Bethânia, Abner e Rae. Conte comigo. Mas antes preciso sepultar os ossos de Getro. Natan voltou ao local onde o havia enterrado e trouxe os ossos com ele pra cá. Então a ossada não estava em posse de Malaque? Não. Ele defolge, Josué. Mentiu o tempo todo. Provavelmente me traria os ossos de outra pessoa. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse e a verdade foi revelada. Vai em paz, tio. Aguardaria o seu retorno. Eu comando de Deus. Faça isso. Irei reunir os homens agora mesmo. Faça isso, Josué.